Seis meses depois, cerca de 40 famílias permanecem no local, em um total de 150 pessoas. O prédio virou símbolo de resistência. A gente vem pressionando esses seis meses para que o próprio prefeito venha aqui desapropriar o prédio, para tornar esse prédio moradia para essas famílias. Segundo o MTST, o edifício Sul América tem dívidas de IPTU que passam de um milhão e meio de reais. O imóvel é apenas mais um exemplo, entre as dezenas de edifícios que estão parcialmente ou totalmente desocupados no bairro de Santo Antônio. Porém, mesmo com o esforço dos moradores, a estrutura do prédio, que ficou abandonado por cerca de 20 anos, é precária. Mas apesar do problema, a gerente de programas da Habitat para a Humanidade Brasil, que é uma ONG que luta pelo direito à moradia, afirma que nas ruas o perigo seria ainda maior. O verdadeiro risco é estar na rua, o verdadeiro risco é morar em locais onde podem acontecer deslizamentos, onde podem acontecer todo tipo de... as pessoas são lançadas à sorte, né? Ainda de acordo com a coordenadora estadual do MTST, não está descartada a possibilidade de outras ocupações em prédios que estão em situação ociosa aqui no centro do Recife, pelo menos enquanto não houver respostas do poder público em relação ao edifício Sul América. São 40 imóveis aqui, só nessa região aqui, que está sem função social, sem cumprir a função da propriedade, né? E devendo milhões de IPTU, né? 180 dias de ocupação e nenhuma resposta do poder público quanto ao futuro dos moradores do local. Enquanto isso, o sonho de Adilene é ter no edifício Sul América uma moradia definitiva. Muita gente veio da rua precisando de moradia, então um prédio ocioso precisa ser ocupado. Foi na noite do dia 20 de março deste ano que o edifício Sul América, que fica na Praça da Independência, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife, foi ocupado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A ocupação ganhou o nome de Marielle Franco. A ex-vereadora do Rio de Janeiro foi assassinada em março deste ano e até agora as investigações não foram concluídas. A ex-vereadora do Rio de Janeiro foi assassinada em março do Rio de Janeiro.